Definitivamente cheguei a conclusão Vem fácil, vai fácil, mas quem manda é a precisão Olha pro lado ladrão, descendo é grafista amador Se não tem, então já era, não sei se volto, mas vou O fim de um ano chegou, também quero tomar o Angela Dá um mergulho no francês, tira a mazela Comprar um plano nervoso, não é mufilo, não é seu homem Um sabar é todo rap, um bermudão da ciclone Dez e meio, o bicho come, meus a favor já ligou Dão em geral na ferramenta, que o carro nós já catou Mandei abaixo de seu tanque, com o maluco habilitado Água no carburador, não pode dar nada errado O freio foi regulado, já tá perto do Natal Ainda não me estabeleci, no mercado nacional Tô sem grana de empolgado, se eu rodar, sou condenado Sonhando que um dia chegue a solução do meu caso Norte, eu tô desempregado, infelizmente é assim Minha vez desrola perigosas, missão pra cumprir Pode me achar de ruim, políticos, vermes e mundo Fim da corrupção, seria um desejo jútil No Brasil com rompo, trem, dinheiro, campanha, eleição A maior máquina mortífera, produzindo ladrão Revolto, necessidade, vendo a precisão do filho Ó pai, chegou o dia seco, o senhor tá comigo Me acordei, meu esquisito, tempo nublado Na brisa, me vi todo arrepiado Um calafrio na barriga, uma sensação esquisita Primeiro pé pôs no chão, prendi o fôlego Respirei sem essa de superfissão Fiz a minha oração, prometi não ostentar Sei que vai dar tudo certo, tem uma tia pra ajudar Nunca tive porra nenhuma Quem não quer sou ser humano Às vezes me peguei pensando Morrer será um descanso E por enquanto é nós vivamos Disposição de sofredor Sempre em luta da vitória O medo mata os perdedor Viajei pro interior O aluguel já venceu Bolamos, planejamos, esquematizamos, fodeu Quatro do que tô no carro Hipnotizado, sem dó Em busca de quem tem demais Pelo dia melhor Minha estrela maior, meu filho O que eu sempre quis Preciso dar uma condição A ele uma vida feliz Aí maluco, qual que foi o rap? Onde é que tá? Você disse no deep note Que a luta pra mudar Nossa mãe no interior Reza pra nos ver em paz Se tu morre numa dessa Teu filho fica sem pai Eu tô legal dessas paradas Ontem mesmo você disse Pra morrer ou pra ser preso? É só entrar no crime Quem quiser que discrimine Não caia nessa não Esse tal de tudo ou nada Já matou vários irmãos Que não parou, foi minha ambição Só meti a fita grande Sem perceber, foi empurrado Mergulhou no próprio sangue Equipe, grupinho, gangue Tamo junto aí do rap Depois que a casa cai Os amigos desaparecem Representa o meu nordeste Meu senhor está comigo Sei que há dificuldade Faz nós cometer delitos Só não vou achar bonito O que tá acontecendo Pela porra dos malotes Os moleque tão morrendo Se escondendo da polícia Que só vem pra atrasar Tipo a força nacional Que chegou pras terminal O rap não vai cabreirar Pra esses filada puta Reconheço o crime é foda A vida de ladrão é curta Me ouve, mas não escuta Acostumou com muito fácil Melhor ficar de boa Tipo um pouco batalhado Sei que tá desempregado Que assim não dá pra ser Só que nós sempre passou, né? Agora que vai morrer A fé vai prevalecer Não precisa desespero Prefiro tulivo e solto Do que preso com dinheiro Já se arrisca na esquina Pelo aluguel da casa Tem um teto, alimento Sou rica, pra mim tá massa Olha só, caiu a casa De outro que foi roubar Nós morrendo essa doideira Só nossa mãe vai chorar Não lembra tua coroa Um dos seus grande amor Nove meses pra te ter Sinto a verdadeira dor Cara, eu coro a favor Não seria justo não Vim cansada do trabalho E receber a ligação Do verme policial Dizendo que tá com do rap Atuado em flagrante Assinou o 5-7 Tchau Tchau Tchau